A frenologia foi uma teoria que foi desenvolvida entre o final do século XVIII e o início do século XIX. Segundo essa teoria, o formato do crânio de uma pessoa revelava a personalidade, assim como suas aptidões intelectuais. Os frenologistas defendiam que diferentes áreas do cérebro estavam associadas a traços de personalidades bem específicos, identificados pelas famosas protuberâncias no crânio. A frenologia foi desenvolvida principalmente por Franz Josef Gall, o médico austríaco e seu colaborador também médico, só que alemão, Johann Spurheim. A frenologia se tornou uma febre mundial e os frenologistas percorriam países em busca de crânios para analisá-los. Porém, será que as conclusões eram realmente baseadas e embasadas na ciência? Ou será que eles caíram no terreno dos mitos e dos estereótipos? Você gostou? Quer ver o vídeo completo? Acesse o canal!